Boas, sou o Superlux, mal a foca. Temos então aqui hoje uma borda MSI, Militário Class 3, um chipset X-79, a GRD-65, a versão de 8GB. Esta é a embalagem, podem ver, tem logo aqui algumas informações, como dizer que tem PCI Express 3ª geração, tem Clique de Bio já a versão do que MSI desenvolveu, aqui alguns selos, é simples, aqui igual, isto aqui é as informações do número de série, de placa, essas coisas assim. Tem aqui algumas características da placa, do português existe aqui, são algumas línguas que devem logo imprimir com as línguas todas, ou onde revendem mais. Fala aqui que é com o socket LGA 2011, já tem PCI Express 3ª geração X16, audio HD e internet LAN, e suporte de memónios da DR3 de alta velocidade. Na parte de trás, voltou a ter logo uma data de selos e informações, PCI Express 3ª geração, dizer que foi a primeira marca que cometeu os PCI Express 3ª geração, que fala cá do evolução e quanto é que é melhor que o anterior. Aqui algumas informações a nível das BIOS, dos capacitadores, de todo o sistema de alimentação da borda e do professor e de todos os componentes lá também ligados. Clique BIOS 2, já tem UEFI, mas também tem o mesmo sistema no Windows, ou seja, vocês conseguem estar a controlar e percebem que se forem à BIOS ou à UEFI BIOS, onde é que têm de mexer e essas coisas assim, ou no que é que estão a mexer, não varia muito. Depois tem aqui algumas features que a borda tem em si, ou se é rápido, os USBs têm uma voltagem de forma a conseguirem carregar mais rápido os dispositivos que já tenham ligados, não é o barco mesmo muito rápido, conseguem fazer o barco facilmente rápido. Vou então abrir, para mostrar como é que isto é. Temos então aqui a borda, em si, aqui neste plástico, eu vou pausá-lo e vou mostrar o que é que cá tem mais. Tirando isto, começam os sacos, tem um manual, o utilizador, vamos aqui explicar tudo, como é que tem SLI, todas aquelas pequenas informações, como é que ficam os pinos, como é que têm de encaixar os pinos, uma zona de identificar onde é que é esse pino, e depois identificar o que é que é cada pinozinho, que geralmente depois conseguem montar tudo se... Depois diz-vos aqui como é que identificam que o PCI é que é de tipo, porque a borda, apesar de já ter 2ª geração, também tem alguns que são 2ª geração. Depois mostro-vos aqui como é que devem instalar as memórias, como ele tem 8 memórias, têm de seguir aqui um pequeno diagrama, para as colocarem bem. Aqui instala os memórias, aqui tudo, o processador, como é que alinham, têm mesmo imagens a exemplificar como é que montam o processador, porque este processador, como é grande a forma como ele o coloca, exige passos, um bocado mais complicados que os outros. Têm aqui o que é que tem no painel de trás, mostrei aquelas informações todas, os leds, onde é que são, o que é que tal, mostrei aquelas páginas em que encontram cada coisa. Qualquer dúvida que tenham, e mesmo antes de utilizarem a borda, acho que é uma coisa recomendada a fazer. tem aqui alguns selos, que ela, que a MSI já foi, ou conseguiu durante o tempo e durante os anos. Aqui um pequeno cartão certificado de qualidade e estabilidade, dos componentes militar e classe. E aqui, uma coisa sobre o software, tudo isso. e todas aquelas pequenas coisas que o meu site vos fala, que a placa tem. Também é sempre bom visitarem o site para saberem os fitos da placa. Também há aqui tudo exemplificado. Vem aqui o USBs 3.0 para montarem atrás, com o conector interno. Aqui é o SATA. Aqui é... Como vocês verem... Isto é para conseguir elementar os discos. Um power de SATA. E aqui o GSAT, é isso. Uma placa para montarem para o lado de fora. Depois do lado de dentro, acabam por usar o SATA normal. Mais alguns cabos. SATA. E aqui, mais alimentação para os discos. Abritos do SLI. Muito simples. O iOS Shield, em preto. Lá dentro, normal. Vem aqui o... CB4 drivers e os utilitários. Vem aqui um pequeno... Um pequeno guia. Para instalar esta gana de... De coisas. Em várias línguas. Para conseguirem facilmente... Chegar as coisas e começar o vosso overclock. Aqui um pequeno guia de overclock. Como é que faze. Vou explicar-vos tudo. Como é que funciona o... O overclock neste tipo de socket. Aqui uma coisa muito... Muito fácil de entender. E facilmente todas as... As pessoas vão conseguir... Fazer o overclock com estas placas. Mesmo que não percebam muito. Tem até aqui uma tabela... Que vai... Que nos vai dizendo... Que tipo de memória já cabem a utilizar. Frequências. E viva voltagens. E aquele... Todos aqueles pequenos ajustes que têm de ir fazendo. E quais é que são os limites aconselháveis. Tem cá tudo. Tem aqui um... 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 Um papel... Para falar do... 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 Conseguiram o alcançar com esta placa. Depois vocês podem preencher isto. neste caso já venço. Assim. Assim preenchei nih... ver o que é que consegui. Aqui umas pequenas peças para ajudar a encaixarem as coisas da frontal e do USB, penso. Sim, consegui encaixar essas três tipos de coisas. Se não precisam terminar a procurar tanto, olham para a peça, encaixam aqui, depois encaixam lá, parece que sempre ganham um bocado de espaço, porque as vezes não é fácil encaixar isso. Tenho aqui mais um guia, falar-vos neste caso mais de equipos, aqui tem a placa em grande para dizer-vos onde é que é cada coisa, o manual é muito grande. Este lado, vem mais umas coisas a falar dos drivers, não vem muito aquela parte como está na traseira da caixa, e é isto que já estou agora a passar para a bola. Podem ver, vem com muitas coisas, ou não com muitos cabos, muita coisa para conseguirem ver eles, perceberem bem a placa e saberem bem utilizá-la, mesmo que não tenham, não estejam muito acostumados a utilizar este tipo de placa, mas eu vou até experimentar a overclock que facilmente vão conseguir fazer isto nesta placa e com a ajuda de todos os programas que eu colitei, além do normal, pesquisando na internet. Então a placa, assim à primeira vista, é isto, azul, preto e branco. Podem ver aqui então as oito memórias, que é pelo destaque desta versão que é o 8D, o cooler aqui em cima, o dissipador ali na sombra da alimentação do processador. Podem ver aqui o socket pelotes, e assim este é mesmo muito grande, o 2018 é o socket mesmo grande. Tenho então aqui três portas, aqui, aqui, aquelas que falam-se por isto, terceira geração, aqui duas da segunda geração, depois tenho aqui este, Express Express no X1, tem aqui algumas, algumas coisas, dual, USB, aqui é o 394, aquele encaixe, não vou-te dizer muito, mas eles existem, aqui tem a zona dos botões, aqui o overclock, ligar, o mais e o menos, para depois conseguirem controlar a sobra do blocozinho, aqui mais alguns encaixes, aqueles dos pinhos, depois ali bem, e aqui tem aqui um pequeno estampado, que conseguem tentar seguir por lá, mas, depois quando tem a caixa montada podem já não ter tanto espaço, corre ao manual, USB 3.0, podem utilizar aqui, aquele cabo que eles disponibilizam para ter na traseira, depois tem aqui o USB, outro USB, aqui uma informação sobre o post, depois começam os chat, e aqui dois, dois brancos, mais dois, outros dois pretos, que conseguem ligar ao todo um 8, o chat da 6, são aqui estes, estes brancos, estão algumas bordas, eu até venho aqui a dizer para utilizar os SSDs nestes, se preferirem, tem aqui o switch de multibios, no caso a ultrabios Sperc, aqui estes 24 pinhos de alimentação, aqui estes SFC, são alguns componentes que estão aqui a ajudar na zona da alimentação, não consigo uma alimentação melhor, depois tenho aqui um cabo de 4 pinhos, de vituínio, e o dissipador, depois tenho aqui a alimentação, mais outros cabos, neste caso para o CPU, podem ver assim, onde os químicos fizeram alterar as memórias, 4-chama, esta borda é a versão 1.1, depois aqui para trás, tem aqui o PC2, USBs, 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 estes são todos 2.0, aqui o USB 3.0, cabo da internet, 8 canais de áudio e microfone, o wire wire aqui, e o coaxial, e o óptico e o botão para fazer um clear na BIS. Este tem aqui mais um cabo, 4 pinhos, 2-chama, tem aqui outro, tem aqui outro, tem ao todo 1, 2, 3, 4, 5 cabos, 4 pinhos, para poderem aliar as vituínias todas que quiserem, pois, com a ajuda da BIS, controlarem como quiser, depois tem aqui uns V-checkpoint, aqui os pequenos pontinhos, depois se tiverem um multímetro, assim com uma ponta fininha, se caralmente não conseguem utilizar, que esta versão não vem com aquela coisa azul, que a MSI costuma colocar, e então aqui o X39 e o seu dissipador, aqui a pilha, de洗omo, já o guarda é simples, vou só mostrar lá atrás, e através da alimentação continua também aqui presente, é assim simples, em geral é isto, pois, se quiserem podem ver mais algumas fotos, Eu sempre sou capaz de colocar umas fotos lá no tópico, e sobre o unboxing desta borde, porque ela teve uns pequenos pinos tortos que não nos foi possível testar, mas está aqui o unboxing, espero que gostem. Obrigado.